Música Carro B10, agora aqui na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Autos Seminovos Olha só que loucura o pátio da Autos Seminovos, aqui você encontra o veículo que você quer, na melhor negociação E as ofertas desta semana, Jailson, estão imperdíveis, bom dia Bom dia Fabinho, é isso aí, ofertas imperdíveis, a melhor negociação e o carro que você precisa está aqui na Autos Seminovos Com certeza está aqui na Autos Seminovos, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Autos Seminovos Este Fiat Grande Siguena, é Votor 1.4, é um Atrativ 2013, ele é completão, ar, direção, vidros e travas elétricas De R$ 34,900 por R$ 32,900, R$ 32,900, só R$ 32,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Peugeot 308, este é um grife Este é um motor 1.6, é um THP turbo, 2014 é o ano, olha só que nave De R$ 47,900 por R$ 43,900, só R$ 43,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois é Autos Seminovos, a loja da Manchester Catarinense Que tem as melhores ofertas para você, mais uma, Chevrolet Onix LT 1.4, este é um 2014 Câmbio automático, também calçado de pneus, de R$ 39,900 por R$ 37,900, só R$ 37,900 É isso aí Fabinho, são mais de 60 carros em estoque, as melhores financeiras, os preços mais baixos E ainda, se você comprar no mês de março com a gente, você sai de tanque cheio da loja Meu Deus do céu, você leva ainda o tanque cheio, é só oferta na Autos Seminovos Mais uma, Chevrolet Prisma LT 1.4, 2014, este vai com o MyLink Único dono, está impecável, de R$ 39,900 por R$ 37,900 Eu disse, só R$ 37,900, agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você, aqui na Autos Seminovos, esta Mercedes C 180 É uma 1.6, é uma turbo 2011, de R$ 59,900 por R$ 56,900 E além destas ofertas, Jailson, Pátio está lotado, tem muito mais aqui na loja Muitas outras ofertas Fabinho, temos carros de procedência, garantia e com qualidade Perde tempo não, vem para a Autos Seminovos, que aqui dá negócio Quer trocar de carro, quer fazer uma grande negociação? Então, vem para cá, vem para a Autos Seminovos, que aqui tem ofertas incríveis Esperando por você! Tchau! 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 Tchau!